As meninas da quebrada, de ponta a ponta, adere a massa Bafar o lança, na onda da bala, quando balança Esfrega a jaca, se rasgue mama, na marconi no elipa Elas aprontas e já bafora, também já mama Na PM, nas casinha, é o que consta E já marola, também já transa, balança e bafora Bafora e mama, de chava e bola Marola e transa, tem do bico verde, balala e consta Acende um do verde da mar e ruana Balança e bafora, bafora e mama, de chava e bola Marola e transa, tem do bico verde, balala e consta Acende um do verde da mar e ruana Da mar e ruana Da mar e ruana As meninas da quebrada, de ponta a ponta, adere a massa Bafora e lança, na onda da bala, quando balança Esfrega a jaca, se rasgue mama, na marconi no elipa Elas aprontas e já bafora, também já mama Na PM, nas casinha, é o que consta E já marola, também já transa, balança e bafora Bafora e mama, de chava e bola Marola e transa, tem do bico verde, balala e consta Acende um do verde da mar e ruana Bafora e mama, de chava e bola Marola e transa, tem do bico verde, balala e consta Acende um do verde da mar e ruana Da mar e ruana Da mar e ruana Caô no beat, viu? Ainda tem grana a fazer por aí Não vai te ligar, nem chamar pra sair Cai pra noite, vai, deixa o baile seguir E falta de sorte Já com o coração quebrado, fuma e bunda forte Várias bundas no lugar, mas cada que me importe Pode olhar lá no fundo do olho Eu já sei que nenhuma faz como tu faz Já apresento essa neném com cara de malvada Descendo do Uber com as cunhadas Fumo verde com gosto de hoje, amanhã rasta Aproveita e me leva pra tua casa Prometi pra ter, preciso de amor, não Já me conformei que eu não vou segurar sua mão Tudo bem, tudo, tudo bem, tranquilão Se ela me magoar, eu ligo a outra que ela tem mogulão Essa pista desconsiderando negão A nega é coração de geló Essa bebê cara foda, ela me deu nó Ela não quer mais amor, só quer um esqueró Ela não quer mais amor, só quer dinheiro Deixa eu quebrar o gelo do seu coração Primeiro nós fode, depois fuma um balão Ficou com tesão, no brilho do cordão Nem pense em romance, ela só quer tapão Tranquilo ou fuma um balão Tranquilo ou fuma um bubom por aí? E na onda eu não deixo a pipe cair Se quiser colar, venha só me seguir A foda que eu e ela era tal, aquela roupa fora do normal Ela disse que tá com esse portal Fiz e ouro, meu flow, no estilo verde Essa pista desconsiderando negão Essa pista desconsiderando negão A nega é coração de geló Essa bebê cara foda, ela me deu nó Ela não quer mais amor, só quer um esqueró Essa pista desconsiderando negão A nega é coração de geló Essa bebê cara foda, ela me deu nó Ela não quer mais amor, só quer dinheiro Deixa eu quebrar o gelo do seu coração Ficou com tesão, no brilho do cordão Calma no beat, viu? Calma no beat, viu? A pra da meta eu vou, não consigo parar Querem me ver cari, mas eu não vou vacilar Hoje eu não sofro de amor, hoje eu só vivo a cantar De jaga no morumbi, de poste no garujá E ela fala pra mim, baby, para de fumar Mas não sabe da metade que já tive que passar A pressão sobra pra mim, já até pensei em parar Mas permaneço de pé, fazendo a lema chorar Sou mais um favelado, guerreiro de fé Rebochando o dom de onde não estiver E pra quem inveja, você aplaude de pé A pra da meta eu vou, não consigo parar Querem me ver cari, mas eu não vou vacilar Hoje eu não sofro de amor, hoje eu só vivo a cantar De jaga no morumbi, de poste no garujá A pra da meta eu vou, não consigo parar Querem me ver cari, mas eu não vou vacilar Hoje eu não sofro de amor, hoje eu só vivo a cantar De jaga no morumbi, de poste no garujá E ela fala pra mim, baby, para de fumar Mas não sabe da metade que já tive que passar A pressão sobra pra mim, já até pensei em parar Mas permaneço de pé, fazendo a lema chorar Sou mais um favelado, guerreiro de fé Rebochando o dom de onde não estiver E pra quem inveja, você aplaude de pé A pra da meta eu vou, não consigo parar Querem me ver cari, mas eu não vou vacilar Hoje eu não sofro de amor, hoje eu só vivo a cantar De jaga no morumbi, de poste no garujá K1 no beat, viu? K1 no beat, viu? O clima tá bom e não é pouco O vale cheio de piranha, o comércio faturando alto é o lucro do jogo Nave nova com banco de cor, maciça e enfeita o pescoço Pendo o sonho de clique, todo dia é igual que brigando Eu quero o verde da Califórnia O vinho já tá pedindo um padrão Sabe o cima querendo fumar Tema do ABB jogando pra cima Vida longa pra quem se arrisca O dia é, e pensei ao bicho me oferta Jesus quis quem feita água Fica fudido, ô Gostosa, tu rebolando Faz o bar inteiro Nike no pano, trajado Vou engasar Gostosa, tu rebolando Não tem como não olhar Brota na base, hoje tu vai sentar Hey, hey Invit tá no pulso, invicto no jogo Pego atualizado, menor calibro Viu ela na cama, é bom curar com fogo Pô, só vem comendo a cara e quem doeu Fazendo o time, ele fazendo meu nome É bom bater de frente com um bode, lá corte no pano, jacara destaca O couro brilho é o chefe da jarada Ela joga na cara e quer se envolver Noite de luxo, uma ação do PC Sabe que os cria bota pra fuder Fica um gelo de cocô, a grana é bebe Se não aguardar o ar no fruto Vida o fechado, fica em carro beijo Elas tão querendo o primeiro comer Sabe que o posto eu já tá sem destino E fé no paz, sei E todo mal contra mim vai cair por terra Pra guardar da parma, não fugir, morro da guerra Mas gostei dessa liberdade É nas crianças da favela Eu vivo a vida e amanhã não me interessa E vi que eu tô na pista e vi que tô no morro Jacaré mordendo o pano, ele é nervoso E se feitar o trem certo, passar sufocou Tem bala original, te reposindo o rotor Caô no beat, viu? Tchau, 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 tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau.